O ímã atraiu a lata de sopa antes dela alcançar o botão. Isso porque ela é feita de metal. Que tal esse bloco de madeira? Uhul! Uhul, quase! E o ímã não atraiu. Ímãs não atraem madeira. Vamos tentar de novo. É, e essa bola vai funcionar. Eu pego! Uhul! Aqui, Meca-Ebi. Obrigada, Izzy. Ui, não! O ímã tá me puxando! Ai! Ai! Ah, agora eu tô preso. Oi, Meca-Ebi. Conhece o Marvin? Olá! E, ah, o passarinho. Ah! Então foi você que causou essa confusão magnética? Ah, não! Não se preocupe, gente. O Meca-Elmo vai salvar os seus amigos, todas as suas coisas e o foodtruck. Ei! A bola não grudou no ímã. Então, o Meca-Elmo vai usar a catapulta. Ah, o Meca-Elmo não para de atrair tudo o que é de metal na cidade. O que o Meca-Elmo pode fazer? Certo. Pense, Meca-Elmo. Pense, pense, pense. Ei! O Meca-Elmo sabe o que fazer. Se o Meca-Elmo não pode apertar o botão, então o Meca-Elmo vai construir uma coisa que possa. Ótima ideia, Meca-Elmo. Vamos bolar um plano. Eu sabia que isso ia acontecer. Lembre-se, ímãs atraem coisas que são feitas de metal. Então, precisamos de uma coisa que não seja feita de metal. Isso! Então, o Meca-Elmo vai usar coisas que não são de metal para construir um Mega Blaster Apertador de Botão. Aí, um Mega Blaster Apertador para não soltar e desgrudar tudo isso. Certo. Oh, ei, pessoal. Alguém tem alguma coisa que não seja feita de metal? Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Agora, o Elmo vai grudar tudo com um super aplicador de cita adesiva. Mega Blaster Apertador de Botão. Vamos testar. Certo. Quase conseguindo. Quase. Meca-Elmo, cuidado. Ah, o ímã. Oi, Meca-Elmo. Seja bem-vinda ao ímã. Oi, come, come. Agora o Elmo também grudou. Eita.